Fala galera, beleza? Seja todos muito bem-vindos ao Shalom, o Centro Motivo. Muito prazer, meu nome é Maicon. Turma, eu vou mostrar minha cara que tá toda suja, correria, brava aqui fazendo suspensão. Mas é o seguinte, Honda Fit 2008 1.5. A gente vamos trocar o filtro de combustível, que é primordial nesses carros, tá? Se troca a cada 80 mil, esse carro tá com 95. O cliente acabou de comprar ele e quer ver certinho, né? A gente já fez uma revisão nele. Não assistiu a revisão dele? Clica no card aqui em cima aqui, ó. E assiste a revisão dele, beleza? Aí vocês vão ver aí que ele foi feito bastante coisinha já. E agora a gente vamos trocar o filtro de combustível. E eu vou mostrar pra vocês como é pra trocar o filtro de combustível dele, tá? É bem chatinho. Esse aqui é uma versão manual, tá? A gente vamos desmontar o console dele, galera. Pra quem não sabe, a bomba de combustível do Fit... E outra coisa, pra quem não sabe, o filtro de combustível do Fit é junto na bomba. É igual do Corolla, tá? Então a gente vamos desmontar o console, que ela fica bem aqui, ó. Bem aqui embaixo. Beleza? Galera, vou desmontar aqui e eu já mostro pra vocês. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Bom, galera. Arranquei o console dele já, tá? É bem simples, tá? É quatro parafusinhos, dois lá na pontinha e dois aqui, ó. Tá? Pronto. Ai, Maicon, como que você tira a manópula dele? Rosqueando, bem bacana. Só você desrosquear, anti-horário, que ele solta, galera. De boa. Bom, pra quem não sabe, a bomba de combustível do Fit fica aqui, tá? Então agora, o que a gente vamos fazer, tá? Ó, quatro parafusos Phillips, tá? Aqui. Pra gente poder tirar a trava, beleza? Vamos soltar aqui. Vamos desconectar o... Do freio aqui. Pra gente poder mexer aqui, tá? Já mostro pra vocês. É isso aí, galera. Já tirei aqui a capa, tá? Agora a gente vamos desconectar ele ali. Tá? Vamos desconectar. Pronto, ó. A gente põe ela aqui no cantinho, ó. Do ladinho. E agora, Maicon. Agora a gente vem, bate... Eu vou bater um ar comprimido aqui, tá? Pra tirar essa sujeira. E... Vamos desconectar essas mangueiras aí do retorno tudo. E eu já mostro pra vocês. A gente vamos tirar ela. É isso aí, galera. Já tá tirado aqui, tá? É assim que é, ó. Tá? A bomba do Fit. O acoplamento completo, tá? Esse filtro já foi trocado não há muito tempo, tá? Ele já foi trocado. Tá vendo que ele tá bem limpo, ó. É... A gente não sabe o exato quanto tempo foi trocado, tá? Mas, de qualquer forma, o cliente tá revisando o carro inteiro, tá? E... Vai trocar o filtro de novo, tá? Vamos colocar um filtro aqui. Honda original. Bacana. Melhor que tem no mercado, galera. E ele vem completo. Ele vem toda essa flange completa, né? Assim... É... Por cima, você vê que ele tava bem sujo. Então, eu desconfio que esse filtro rodou uns 30, 40 mil quilômetros, tá? Pra ele chegar nessa situação... É... Dentro, realmente, como é rescarregar a gasolina, ele vai manter limpo, tá? Ele vai começar a sujar mesmo depois de 60 mil quilômetros, né? Mas é isso aí. O cliente já comprou, a gente vai fazer a substituição. Vamos colocar um genuíno. Esse é o código, ó. Se vocês precisarem, tá? Pode pegar o código aí... E... Lá na Honda, lá, tá? Vou abrir aqui pra vocês verem. É bom, galera, que você comprar a peça original... Que ela vem completa, tá? Ó... Até o Zonig novo vem. Bacana. Se você fosse comprar uma por fora, não vinha. As travas, tá? Os fios, tudo, galera. Aqui você pode montar de olho fechado, tá? Vou colocar a caixa pra cá. Vou colocar a caixa pra cá. É... Olha aqui, ó. Tá? Ele vem completão. Bacana isso aqui, né, galera? Show de bola. Bom, é isso aí. Eu vou desmontar isso aqui. E eu falo pra vocês já, já, tá? Daqui a pouco vocês vão ver aqui. Tudo desmontado. Bom, galera. Já foi trocado, tá? Novinho. Show de bola, tá? Já passamos tudo. Qualquer dia eu pego pra mostrar o procedimento dele. É que ele demora um pouco, tá? Pelo menos umas meia hora. Que é bem detalhista o negócio. Uns ônibus que você tem que colocar certinho, tá? É bem complexo o negócio. Mas qualquer dia eu vou fazer um vídeo trocando. Passo a passo. Mas aqui é tranquilo, tá? Quem sabe que é da reparação. Não tem erro. Só seguir certinho as ordens, tá? Colocar os ônibus pra não dar entrada de ar falsa nela aqui. E a bomba perder pressão. Bacana? Mas esse aqui que foi trocado. Esse aqui é paralelo. Esse aqui não é original não, viu? Ele parece, assim, que é uma de qualidade boa. Mas ele é paralelão, tá? É um material bem esquisitão esse aqui, ó. Ele imita o original, mas não é, tá? Esse aqui é a Honda original. Esse aqui é paralelo. Eu não vou falar a marca, mas você já deve ter imaginado qual que é, né? Mas é isso aí, galera. Foi trocado tudo, ó, tá? Tudo novo. Eu vou instalar lá no carro lá e mostro pra vocês. Bom, galera. É isso aí. Vamos montar agora aqui o acoplamento completo, tá? Aqui tá, tá? A gente vai montar ele agora, ó. É o seguinte. Vou montar aqui. Vou colocar o o-ring aqui já, a borracha. Assim que eu encaixar ele aqui, eu mostro pra vocês, tá? Vamos lá. Bom, galera. Seguinte. Já montamos aqui. Tudo certinho. Tudo no seu lugar. As mangueiras, tá? Tudo ok. Bom, agora a gente vamos fazer um teste, tá? Vamos ver se a boia tá funcionando. Ok. A chave tá aqui já. Vamos ligar ela aqui. Ela tava no meio, tá? Olha lá. Certinho, galera. Marcando ok. Vamos desligar de novo. Vamos encher a bomba. Vamos funcionar o carro, tá? Pegou. Bacana. A bomba tá funcionando. Tudo ok. Antes da gente montar tudo, tá? Vocês tão vendo? Bacana. Vamos desligar a joia. É isso aí, turma. E agora, Maicon? Não deu vazamento. Não deu cheiro. Tá tudo certinho, tá? Então agora o que a gente vai fazer? Vamos montar. Eu vou montar aqui e já mostro pra vocês. É isso aí, galera. Já montamos aqui, ó. Tá tudo certinho, tá? Bacana. Agora é só montar o console. Vamos montar o console. Só que antes eu vou dar uma dica top pra vocês, tá? Vocês que querem regular o freio de mão do Honda Fit. Deixa eu baixar aqui. Vocês que querem regular o freio de mão do Honda Fit? É bem aqui, ó. Tá? Nessa porca 12, tá? De qualquer forma, você vai ter que soltar ele, tá? Pra poder regular aqui. Bacana? Então, de qualquer jeito, tem que tirar o console. Aí, galera. Uma moedinha de R$1 aqui, ó. Perdida. Aí, o cliente já ficou R$1 mais rico. Opa. Tá certo. Bom, ó. Regulagem é aqui, tá? Todos fit, tá, galera? Todos fit. A regulagem é aí. Bacana? É isso aí. Eu vou montar agora o console aqui. E eu já mostro pra vocês no lugar. É isso aí, galera. Fitzeira pronto, tá? Tudo montadinho, ó. O jeito que tem que ser. Tá? É isso aí. Vamos ligar ele? Show de bola. Pegando. Tudo certinho, galera. Combustível marcando, ó. É isso aí. Mais uma manutenção topzera. Galera, é isso aí. Gostou da troca do filtro de combustível do Fit? Deixa um like pra gente aí. Não é inscrito? Se inscreve no canal. Dá uma moral pra gente aí, beleza? E lembrando que as nossas redes sociais estão aqui na descrição do vídeo. O nosso Instagram, que é arroba xalonsentrootomotivooficial. O Facebook também. Já estamos quase chegando a 5 mil inscritos no Facebook. Beleza, galera? Um grande abraço.